Olá, meus divas! Tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês as cumprinhas do mês de maio. Sei que estou um pouco atrasada, né? Mas é porque eu estava no corre-corre com o final da faculdade, então por isso que não deu mesmo pra gravar pra vocês. E logo depois tinha outras coisas pra fazer, pra me organizar. Agora eu comecei a trabalhar novamente. Mas então, eu vou me organizar direitinho, novamente. Peço mil desculpas, espero que vocês me entendam. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês as cumprinhas do mês de maio. E logo depois eu vou trazer de junho e de julho, porque o julho já tá acabando. Então eu mostro tudo pra vocês. Então venha conferir. Primeiro eu vou mostrar pra vocês três batons da Darius, que eu já fiz resenha no blog. Ui, caiu. Que eu já fiz resenha no blog. Eu contei até pra vocês que depois que eu descobri o que eram batons da Darius, eu agora só quero saber deles, porque eles são super baratinhos, super em conta e a durabilidade é muito boa. Eu adoro batom mate. Tô gostando bastante, tô utilizando muito, muito mesmo. Então, um deles foi o Balé, que é uma coleção antiga já da Darius. Mas ele é um vermelho fechado, um vermelho muito bonito mesmo. Não sei se na imagem dá pra vocês verem, pra vocês terem uma noção. Eu já usei ele várias vezes, já postei fotos com ele. Então, quem ainda não me segue no Instagram é só me seguir, arrobaindo de rádio, que lá eu posto diariamente. Ele é um batom que... Ele é um vermelho muito fechado. Ele é um vermelho que realça a pele. E ele serve para qualquer tipo de pele. É um batom muito bonito mesmo. Eu gostei muito dessa cor e eu super recomendo. Um outro que eu estou completamente apaixonada é o Jetés, que também é da coleção passada. Eu acho que é do ano passado, se eu não me engano. Não tenho tanta certeza. Ele é um preto. É basicamente um preto, né? Ele é bem escuro mesmo. É uma cor muito vibrante. Ele lembra, assim, um marrom, um vinho, fundo vinho. Mas ele é basicamente um preto. Ele é muito escuro mesmo. Ele aqui, não sei se vocês conseguem enxergar também, mas ele é uma cor muito bonita. Eu estou gostando muito. Ainda mais nessa época, nessas estações. Outono, inverno, pede cores vibrantes, né? Pede cores escuras e combina perfeitamente. Ainda mais nesse tempo friozinho, um tempo mais nublado, mais fechado. Essas cores ficam muito bonitas. Então, eu super aconselho. É um batom dos meus... Está sendo um dos meus queridinhos. Estou gostando muito dessa cor. Ele é mais puxado... O fundo dele é um pouco vinho, mas ele é mais puxado para o preto, para o marrom. Isso varia muito, né? Dependendo de quantas camadas você colocar. Mas ele é um batom muito bonito, tem uma adorabilidade muito boa. E é mate. Que, para mim, os batons mates são os melhores. É os que eu mais utilizo. E o melhor de todos é a cor Marsala. A Dalyz lançou cinco batons, né? Para o inverno. E ela não lançou o Marsala, porque o Marsala foi a cor do outono e está sendo a cor do inverno. Então, eu acho que eles tiveram tantos e-mails, eu acho que eles receberam tantos e-mails pedindo, e logo depois eles lançaram o Sol Marsala. Ele esgotou muito rápido, porque todo mundo queria. Mas, graças a Deus, eu consegui depois. Eu acho até que agora deve estar vendendo mais e mais, né? Até porque logo quando lançou, boom, explodiu, assim. Foi muito difícil de eu comprar. Eu só consegui comprar na segunda remessa. Mas eu acho que, como agora já estamos no final do inverno, praticamente, então, acho que já deve estar vendendo, já deve ter mais estoque. Mas ele é uma cor linda. O Marsala lembra muito nude, né? Mas ele é um nude mais forte, mais fechado, né? E ele fica também muito bonito em qualquer tom de pele. Ele é super bonito mesmo. Ele é bem natural. Ele fica muito bonito. Eu gostei muito. Também tem fotos de mim no Instagram. Eu acredito que vocês também devam gostar. E se não, já compraram, né? Mas eu super recomendo. Esses batons custam em torno de 20 reais, mais ou menos. Mas eu paguei 20,97, se eu não me engano. Porque eu comprei pelo site. E fora o frete, né? É em torno disso, mais ou menos. Mas eu super recomendo. Uma outra coisa que eu comprei foi um fixador de maquiagem. Sabe que minha pele é super oleosa. Então eu preciso de um fixador de maquiagem. Tem uns que são muito melhores mesmo, que são bem mais caros. Mas como eu estava precisando, então eu comprei esse aqui da Charmin. Que é o mais popular e é o mais baratinho. Ele custou 19,50. Mas eu utilizo antes de passar a maquiagem e depois passar a maquiagem. Pra não deixar a pele muito oleosa e pra ter uma durabilidade maior. Ele dura bem. Não dura assim 100%. Óbvio que você não vai ficar um dia todo com a maquiagem. Porque a sua pele vai ficar muito oleosa. Mas a minha que é super oleosa. Mas ele tem uma durabilidade boa. Eu gostei bastante. Eu super recomendo. E é muito baratinho, né? Pra quem gosta de produto barato como eu. E que facilita. Eu super recomendo. Vale a pena. Agora eu vou mostrar pra vocês de capinha de celular. Eu costumo comprar capinha de celular no site Mini The Box. Eu acho que é isso. Não tenho certeza. Mas eu vou deixar o link de informação aqui embaixo. Que ele é muito mais barato. Mas ele é da China. Então demora em torno de 30 a 45 dias mais ou menos. E ele demorou... Foi isso. Eu acho que foram 45 dias. Tem horas que eu já estava agoniada. Porque ele foi chegando aos poucos. Porque eu comprei aos poucos. Eu comprei assim. Em dois em dois. Porque eu comprei eu e minha irmã. Então a gente foi comprando em dois em dois. Porque se a gente compra todos juntos. Ele com certeza ia ficar parado na alfândega. E a gente ia ter que pagar uma taxa. Então eu preferi comprar separado. Então foi chegando os dias aleatórios. Mas chegou todo no mês de maio. Mas demorou 45 dias em torno. Eu comprei 7 capinhas. Que eu vou mostrar pra vocês. Essas capinhas são pro iPhone 6. Que agora eu estou com esse aparelho. Eu comprei essa branquinha aqui. Que vem escrito do PS I Love You. E tem um beijinho. Eu achei muito fofinha. E ela é super fininha. Comprei essa daqui da Mary Morrow. Com chiclete rosa. Sendo que eu não gostei muito dessa imagem. Parece que está um pouco, sei lá, fosca. Ela não está... Não está uma impressão muito boa não. Não gostei muito não. Essa outra aqui também não gostei muito. Essa daqui é da Culpa das Estrelas do filme, né? Essa daqui chega a estar pior do que da Mary Morrow. A da Mary Morrow dá até pra usar. Mas essa daqui eu não gostei muito. Não repeteu em nenhum lugar. Eu achei a impressão muito feia. Não ficou legal. Não ficou mesmo. Não recomendo essa aqui não. Eu achei... E ficou muito fraca. Não sei se na imagem dá pra ver. Eu acho que não dá pra ver. Mas não gostei. Essa daqui eu achei muito fofinha. Essa daqui é de plástico. Mas a lateral dela... A borda dela, né? É tudo em rosa. É da minha irmã russa, se não me engano. Aqui a minha irmã também comprou. Sabe o que no site estava dizendo? Aqui o telefone toca. Ele pisca. Só no que ele não piscou. Eu testei e não piscou. Eu até entrei em contato com eles. Eles falaram que tinha que mexer na configuração do celular. Mas eu não achei. Então ficou por isso mesmo. Mas de qualquer forma achei muito bonitinha. Super fofinha. Pra essa daqui que é a minha cara, né? Super é a minha cara. Rosa do jeito que eu gosto. Ela tem uns glitterzinhos. Tem um simbolozinho aqui da Apple também. Parece até que é vazado, né? Eu pensei até que fosse vazado. Mas não é vazado não. É um simbolozinho da Apple mesmo. E tem umas bolinhaszinhas aqui. A que eu fiquei mais apaixonada foi essa daqui. Que era a que eu mais esperava. Que essa daqui vem glitter e estrelinha dentro com a aguinha, né? Então ela vai mexendo conforme vai mexendo o celular. Então ela vai girando. Eu achei muito fofa. É tipo uma ampuleta, né? Eu acho muito fofa. Adorei essa. Essa aqui foi a que eu mais gostei. Ela é bem durinha. Eu acho que é um acrílico bem durinha mesmo. Ela é bem resistente. E por último das capinhas eu comprei essa daqui que é a prova d'água. Sendo que eu não usei. Olha como é que ela fica gigantesca, né? O celular é grande. Com ela ela fica gigantesca. Eu até testei. Testei em casa. Eu peguei uma bacia. Coloquei água. Fiquei até com medo. Mas deu tudo certo. Mas foram segundos. Então eu não sei a quantidade. Vamos supor que ficar uma hora debaixo d'água se funciona. Eu fico até com medo. Então eu vou usar uns pouquinhos. E ela é de acrílico também. Aqui na frente que ela é plásticozinho. Mais resistente. Tipo um filtro, né? Pra poder mexer. Pra tirar as fotos. Roupa. Vocês sabem que eu sou completamente apaixonada por roupa. E eu adoro produtos baratos. Então não sei se vocês já viram. Eu acho que sim. Em abril eu comprei um bode. Sei lá. E esse é um look do dia no blog. Então quem ainda não viu pode verificar. E eu me apaixonei pelos bode. Eu falei pra vocês que os bode eram muito caros. Eles eram em torno de 100 reais. Que o pra mim era caro. E que eu peguei uma promoção. E aquele bode tava 50 reais. E eu queria outros. Mas eu cheguei aí na Ceará. Não achava. Belo de um dia eu fui. E achei. Três. Logo três. E eles estavam mais baratos ainda. Então eu fiquei completamente apaixonada. Eu já fiz até post também. Já até fiz um look no blog também. Que foi num museu. Trem. E um deles é esse aqui. Eu paguei 25 reais, gente. 25 reais. É muito baratinho. É uma estampa de tipo coqueiros, né? Bem colorido. Bem pôr do sol. E atrás ele aberto. Eu fiquei completamente apaixonada. Porque 100 reais. Eu não sei se eu daria lá. Eu acho que eu não daria num bode assim não. Mas 25 reais é muito baratinho. Eu aproveitei. Caí dentro. Óbvio que eu comprei, né? Esse aqui também. Custou 25 reais. Sendo que esse eu ainda não usei. Esse também eu achei muito bonito. Era uma estampa de flores, né? Tem mais plantas também. Tem arara também. Tem desenho de arara. Eu também achei esse bode também muito bonito. Com aqui atrás, ó. Muito bonito mesmo. E por último, o que foi esse aqui? Esse aqui não foi 25. Esse aqui foi 50 reais. Esse aqui eu já ouvi. Mas eu acho que esse aqui só foi 50 por causa do tecido. O tecido é bem mais grosso. Não é malha. Igual os outros. Ele é bem mais grosso. E ele é muito bonito. Ele é preto, mas ele tem uns detalhezinhos. Tem bastante dessas minhas compras. Adorei. Não me arrependo. Não mesmo. Minhas irmãs já queríamos, né? Comprar algumas coisas da coleção daqui em Kardashian. Nós fomos, nos interessamos. E eu comprei esse cropped. Também já usei. Sendo que eu não fiz look do dia ainda. Eu até me arrependo. Eu queria muito fazer pra vocês. Eu pretendo fazer e mostro pra vocês. Que foi esse cropped aqui. Tá no cabide, meninas? Porque você podia levar o cabide. O cropped é um cropped básico, né? Ele é malinha. Muito bonitinho. E ele tem aqui a rendinha. Eu usei esse look pro EBSA. E a saia comprida. Que também veio no cabide. E o cabide podemos... Pode levar pra casa. Aqui essa saia é comprida. De cintura alta, né? Ela é de outro tecido. É um tecido mais forte, né? Mas... Eu achei super bonita. Eu adorei a coleção. Tinha coisas muito bonitas mesmo. Valendo super a pena. Mas eu só comprei essas duas só. A saia, se eu não me engano, eu paguei R$89,90. E a blusa, eu acho que foi R$49,90. Não tenho toda certeza. Mas eu posso deixar aqui pra vocês embaixo. E aproveitei e comprei um cinto. Que eu estuda por um cinto desse estilo. Que são essas pedras, né? É um cinto caramelo. Um cinto beige. Que é a cor que eu queria mesmo. Que combina mais, né? Ou dependendo do look. É a cor que combina mais, né? Tanto ela, quanto preto. Esse cinto foi R$40,00. Eu não achei um preço tão caro. Mas também não tão barato. Poderia ser um pouco mais barato, né? Que eu ia ficar um pouco mais feliz. Então é isso, meninas. Essas foram as minhas compreendidas do mês de maio. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam também de se inscrever no canal. Dê sugestões também de vídeos. Não esqueçam também de curtir. Que vai me ajudar bastante. Não esqueçam também de seguir as redes sociais. Tanto o Instagram que é ainda de rádio. Quanto a fanpage do Facebook. Também é ainda de rádio. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande bem. E até o próximo vídeo. Tchau!